Desde sua chegada ao Brasil, Christian Cueva não esconde sorriso e alegria por defender as cores do São Paulo. O carismático peruano até se enrolou quando foi beijar o símbolo do clube durante a apresentação. Passada a euforia, o Meia explica a confusão com muito bom humor. Mas é uma anécdota que vai ficar para toda a vida. Eu me matei de risa, mas é bonito, viste? Agora eu já sei o que sair. Cueva é um grande apreciador do futebol brasileiro. Não por coincidência, seus principais ídolos brilharam com a amarelinha. E tem duas coisas em comum, o nome e a alegria. Um Ronaldinho Ronaldo. São futbolistas muito talentosos, mas acho que como seres humanos demonstraram grandes coisas. E como futbolista, não tem o que dizer. São dois fenômenos que dentro do campo sempre se divirtem do futebol. Apesar do seu trabalho. Toda sua carreira foi pura sonrisa. Outro jogador que é muito admirado pelo camisa 13 é Paulo Henrique Ganso. O peruano comparou o estilo do maestro com um dos maiores ídolos do tênis. Ah, é outro fenômeno, obviamente. É um craque. Não sei se você gosta do tênis. Mas se você vê o Federer, tem muita elegância. Isso é o que tem Ganso para jogar no futebol. Elegância para um passe, elegância para... É um jogador com traje, entende? Realmente, seria lindo poder compartilhar um pouco mais com ele, não é? Mas o futebol, como eu te digo, o leva a ser pretendido por muitos equipos, não é? Ganso já demonstrou interesse na proposta do Sevilla e pode deixar o Morumbi assim que acabar a Libertadores. Cueva poderia ser o novo articulador do time. Está pronto para a responsabilidade, Cueva? Eu estou pronto para jogar. Não sei se para reemplazá-lo, mas sim para jogar. Reemplazá-lo vai levar tempo, não é? Eu tenho que mostrar mais que nada o que sou eu como jogador. Reemplazá-lo pode ser por uma posição, não é? Só por isso. E eu vengo a fazer o meu, o que eu sei como Cristian Cueva, não é? Com 1,69m, o baixinho não vê a altura como um problema. Hoje em dia, o melhor do mundo é pequeno e é um fenômeno. Porque se é alto, não te assegura que jogas melhor ao futebol que um pequeno. Mas o ideal é que quando há talento, se dê a oportunidade. Se é alto, se é baixo, se é branco, moreno, azul, celeste, não sei. O importante é que se dê a oportunidade. Depois está em 1, de mostrar o que vale, não?